Fala galera, tô aqui mais uma vez gravando aquele videozinho aqui ó, pra postar no canal aí ó As plantas aí ó, tão indo super bem, tão extremamente ó, só pra vocês terem uma noção ó As plantas aí ó, tá a mais de um metro, precisa de uma poda, já tá ficando ali Um grande matagal, vamos lá, acabou o CO2, vou tá fazendo o CO2 aqui ó, mostrando pra vocês como que eu faço o CO2 Tá aqui a garrafa ó, bombonzinho aqui ó, toma aí ó, já sábado, manhã, páscoa Ó, tu balança a garrafa, agita o fundo, porém, aqui na pedrinha porosa já não sai mais absolutamente nada Aí, acabou, simples ó, vou chegar aqui ó, vou tirar da garrafa ó, na maioria das vezes quando tira, dá uma quedinha, cai um espingo Então vou prender aqui, e é isso, pausa Então trago aqui pra cozinha ó, a mulher reclama que isso fede Bota aqui ó, um funil, tem aqui um quilo de açúcar aqui ó Não recebo nada pra poder fazer propaganda de ninguém, mas eu acho esse o melhor açúcar E jogo aqui ó, meio quilo de açúcar Vai no olho mesmo, eu já sei mais ou menos quanto que é a metade do açúcar Aqui ó, tu vai fazendo durante bastante tempo Você vai passando a ficar bom, né, aquilo que tu tá fazendo, propriamente dito, né Eu sei que meio quilo de açúcar é como se fosse duas vezes esse funil cheio pra mim Se você não sabe, pesa numa balancinha, divide em dois copos Ó, aqui eu sei que foi meio, meio quilo de açúcar Também Ó, já vê que já vai por gravidade, ó, nem precisa fazer nada, ó O açúcar vai descendo Por isso que é bom união, porque união, ele é bem granuladozinho Já os outros, ele em pedra, então acaba ficando ruim, ó Fermento em pó flashma Duas colheres Que as duas colheres vai dar uma média de 10 gramas Cada colher tem 5 gramas Já fiz essa experiência Aqui ó Bicarbonato, ó Eu compro esse aqui no mercado da Kitano Porque ele tem 80 gramas E é uma colher cheia, ó Vai ir aí mais ou menos umas 7, 8 gramas aproximadamente Coloco tudo Balanço aqui, ó Pra vocês verem, ó Vai descendo o pó, vai descendo tudo Acabou Pronto Já enchi aqui um copo de água Da pia mesmo, ó Vou jogar aí, ó E outro copo de água Que eu vou botar ela mais ou menos até aqui, ó Como se fosse aproximadamente 1 litro de água Vou jogar Depois que a água descer toda Eu vou agitar a garrafa E vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó, acabou a água Tiro o funil Tá aqui tudo aqui, ó Vou pegar a garrafa, ó Vou agitar a garrafa bem Pronto, já agitei Nem precisa ficar 10 minutão Tipo assim, mó tempão agitando a garrafa não Isso aí, CO2 Está pronto Mais ou menos 1 litro de água 1 colher de bicarbonato 2 colheres de fermento E meio quilo Aqui tem CO2 Pra aproximadamente uma semana Dependendo do dia frio e do dia quente Acaba durando um pouco mais De noite eu fecho o registro E à noite Quando eu ligo as luzes Eu abro o registro Quando eu desligo as luzes Eu fecho o registro E é isso aí Trago ele aqui, ó Prendo ele aqui E coloco aqui no aquário Sem muito mistério Aqui ó Tá tudo aberto O registro que eu tenho Porque Como eu posso dizer Conforme tá acabando Pra não ficar nada aqui dentro Eu vou deixando sair tudo Vou diminuir o registro Mas não posso fechar o registro 100% Porque assim que a garrafa inicia Ela vem com muita pressão Então tu tem que deixar Esvair um pouco da pressão Pra dentro do aquário Como daqui a pouquinho Eu já vou acender as luzes Daqui a uma hora Eu já vou deixar Rodar Não vou pausar o vídeo Não vou esperar Começar a sair bolinha Porque até então A maioria já conhece Tá aqui a solução Tá pronto Esse aí é o CO2 caseiro Tá ali a bombinha de contenção Pra poder saber a bolinha Daqui a pouco ele começa A fabricar aí o CO2 O gás carbônico E ir jogando Pra dentro do aquário aí E assim Fortalecendo as plantas Fazer a fotossíntese E outras coisas mais Isso aí Uma vez por semana Aproximadamente Tem vez que eu demoro Mais do que 7 dias Tô aí fazendo o CO2 Dessa forma que eu faço Simples e fácil Viu? O vídeo levou uma média De 6 minutos Se eu não estivesse aqui Gravando Eu levaria 3 Pra fazer o CO2 Só pra vocês verem Como é muito fácil Tchau Tchau Tchau.